Bom dia, amores! Bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês se estejam bem. Hoje é sexta-feira e dormi bem, apesar de não ter dormido várias horas, muitas horas, 27 horas. Dormi o suficiente. Sinto-me bem, só que acordei assim com um bocadinho angustiada e triste por causa da situação do mundo. E, sinceramente, é algo que mexe bastante comigo e fico assim bem desacreditada, bem chocada. E então eu passei pelo Instagram. Eu gosto de ver stories antes de me levantar porque eu sigo pessoas que me inspiram, que eu gosto, então eu vejo stories, eu gosto muito antes de me levantar. E vi várias pessoas, lá está, que me inspiraram e me motivaram a levantar da cama e a fazer exercício, a fazer a minha rotina, que é uma coisa que parece que muda, que influencia. Quando a pessoa fica realmente abalada, parece que o que acontece do outro lado do planeta abala a nossa estrutura interna. É algo interessante. Então, eu queria passar-vos uma mensagem também que eu vi e que me motivou a sair da cama e a fazer exercício. Que é, nós só podemos ajudar-nos, ajudar os outros, se estivermos na nossa melhor versão. Isso aplica-se ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso trabalho. Só podemos ajudar os outros se formos na nossa melhor versão. Portanto, ficarmos abalados ao ponto de paralisar não ajuda. Não ajuda nada. E então, olhem, eu fiquei a pensar nisso. E apesar de ter o coração apertado, vou fazer exercícios. Já está aqui no equipamento, vou agora trocar-me. E depois falamos mais do dia da manhã. Ontem cheguei de Quimarães e já tinha umas caixas à minha espera. Então, tenho que vos mostrar as coisas que chegaram. Eu vou mostrar uma caixa neste vídeo e outra no próximo. Porque a outra é da Shain e tem muita coisa. É muita coisa. Então, demora. É muita coisa. São bastantes coisas que eu gosto de mostrar com calma, vestir, falar, vocês sabem. Então, vou mostrar assim tudo com calma. Mas hoje tenho que preparar essas coisas todas. Até porque a roupa quando vem da Shain vem toda amassadinha. Porque vem muito, compacta muito. E nem sei como é que eles enfiam tanta peça numa caixa tão pequena, juro. Listinha de hoje finalizada. Ontem não tive tempo nem paciência para fazer isso. Depois de chegar, fui comer qualquer coisinha, mudar de roupa, tirar maquilhagem, desfazer malas. Então, não tive mesmo a capacidade de fazer minha distinha de tarefas. Fiquei vários dias desta semana fora. Fora, porque fui para Guimarães na quarta-feira de manhã. Sim, ao fim da manhã. Foi para Porto, na verdade. E depois voltei ontem ao fim do dia. Já tinha de fazer pestaninhas que também me tiraram um bocadinho de tempo numa tarde. Faz parte, já sabia que ia ser assim. Cuidar de nós também é necessário. É tempo investido em nós, no nosso bem-estar. Mas eu já tinha preparado os conteúdos bem antecipadamente para não correr o risco de ficar tudo acumulado. Ainda bem que me organizei, que editei mais no fim da semana passada e no início desta. Ficou tudo muito bem. E agora vou tomar um ducha. Não quero lavar o cabelo. Ontem eu deixei um pouco seco e o cabelo ficou bem soltinho. E com muito volume. Então se for preciso passo o ferro outra vez e só. Estes conjuntinhos de malha salvam-me, salvam-me porque realmente há dias em que estar desconfortável não é a opção. Não é a opção. E eu quero estar arranjadinha. Coloquei perfume, vou fazer a minha rotina de skincare, coloquei uns brinquinhos. Vou fazer uma maquilhagenzinha leve. Já tenho aqui a esponjinha úmida. Já trouxe para aqui. E mais. Prendi o cabelo, mas vou até de alisar aqui de lado. Porque este lado está mais ondulado que este. Este aqui está mais liso. Então vou dar aqui um jeitinho também com laca e usando isto. Que é muito útil para alisar estes pedinhos que estão espetados. Então é isso que eu vou fazer. Vou alisar levemente aqui e colocar laca onde interessa. E a minha maquilhagem vocês já conhecem. Já estão fartos de ver. Já tenho vídeo de maquilhagem aqui no canal. A minha maquilhagem diária. Tenho usado mais ou menos os mesmos produtos. Não vou fazer uma maquilhagem muito pesada. Mas vou fazer uma maquilhagem completa. Com todos os produtos eu tenho direito. Ainda nem fiz a rotina de skincare. Tenho que fazer também. A pele está macia, mas está sequinha. Até se houve o seco da pele. E pronto. Vamos lá animar. Desta vez coloquei um conjuntinho de maio para estar confortável. Mas fiz tudo. Penteado, brinquinhos, perfume. Vou fazer maquilhagem. Tudo como se fosse sair. Entendem? Então esta roupa, que é linda e também dá para sair. É mesmo só para trazer esta constrita e conforto. Que eu preciso. Que eu preciso mesmo. Sinto-me outra. Já me sinto tão melhor. Retina de skincare feita. Fiz uma maquilhagenzinha. A única coisa que fiz diferente hoje na maquilhagem. Vocês conseguem perceber-me bem com o aparelho? Este aparelho vê-se mais. Nota-se mais. Estão a ver? Mas eu consigo falar bem com ele. Sinto-me bem a falar. É só que nota-se que tem aqui qualquer coisa na boca, não é? A única coisa que fiz diferente na maquilhagem foi uma sombrinha clara na parte interna do olho. Para abrir aqui um bocadinho o olhar. Acho que ficou bem. Vou abrir então aquilo que chegou da Ben Amor. Eu estou a mostrar a caixa de lado para vocês não verem a minha morada. Aqui. Oi, oi. Caixinha. Vamos abrir então e ver novidades Ben Amor. Já o mês passado chegaram novidades Ben Amor. Chegaram vários cremes de lábios Ben Amor. Este aqui foi o que eu usei hoje. Estão a ver? Usei mesmo antes de me maquilhar. Mas isto deve ser ótimo para usar à noite. Eu tenho-me esquecido de passar à noite. Mas são muito bons. Eu também tenho vários outros. Mas não abri porque não vale a pena estarem vários em uso ao mesmo tempo. Este aqui é o Jacarandá. É de acalmar os lábios. Creme de lábios calmante. Outro que eu tenho aqui é o Miracle Lip Cream. Que é mesmo Ben Amor. Igual ao creme de rosto. Estão a perceber? Ah, meu Deus! Que lindo, amores! Olhem só o meu creme favorito. Embalagem de 90 ml. Nunca é demais. Eu gasto isto num estalar de dedos. E esta embalagem é maravilhosa. De Portuguese Wonder Face Cream. Olhem só a embalagem de 90 ml. Olhem o tamanho disto. Confesso que eu às vezes uso em algumas partes do corpo. Quando eu tenho alguma parte do corpo com umas borbulhinhas. Quando eu tenho alguma parte do corpo extremamente seca. uso também o creme de rosto Ben Amor nessas zonas. Resolve. Ajuda muito. É um creme de rugas. É um creme clareador. É um creme melhorador da pele. Faz milagres. Eu adoro. Há anos. Usa anos. E vocês têm um código de desconto lá no site Ben Amor. Que é o código CARINA. Para 10% de desconto. Está bem? E este cartãozinho está a avisar que o creme está com desconto especial. Só este mês. Com 30% de desconto. Mas de qualquer forma. Mesmo que a promoção já não esteja a decorrer. Vocês têm sempre 10% de desconto. Usando o código CARINA. E têm importes grátis em compras por hoje a 20 euros. Portanto. É muito fácil comprar lá. E terem acesso a produtos feitos à mão. Portugueses. Maravilhosos. Olhem só a embalagem. Linda. Já estou cansada. É tanta laranja. O que é isto? Tantas laranjas. Olhem só também isto. Isto é muito primaveril. E ainda estamos no inverno. Olhem só. Os cucos. Aqui chamamos cucos. Contem. Qual é o nome que dão a esta flor aí perto de vocês? Mas. Estava sentada ao computador. Já estou farta de estar sentada ao computador. Até está a correr bem o dia. Algumas coisas que eu pus na minha listinha. Pensei melhor. E não são assim tão urgentes. Se bem que há uma parte de um vídeo. De estúdio que queria gravar hoje. As coisinhas deixei incrível já gravar hoje. Se calhar vou gravar aqui um bocadinho. Já que estou maquiada e tudo mais. Vamos ver. Mas vestir as coisas. Está muito frio. Está muito frio. É ao bocadinho. Quando estava a abrir a caixa. Eu já experimentei umas peças. Mas estava tanto frio. Que parei. Mas. Depois também posso experimentar mais logo. Quando ligarem o aquecimento. Não sei. Mas. Estava o computador. E agora deu-me uma fuminha. O que é que eu vou comer? Não faço ideia. Mas estão a pensar fazer uma coisinha qualquer aqui. Olhem. Quem mais gosta de cereais secos? Cornflakes. Outras coisinhas aqui. Podem ser opção. Granola. Proteica. Ou fazer umas panquequinhas de aveia. Eu acho que isso era boa ideia. Fazer umas panquecas de aveia. Eu não apetece. Eu não quero muito panquecas doces. Destas aqui. Tenho estas. Mas não apetece muito isto. Nem panquecas zero. Porque são assim mais adocicadas. Olhem só. Estou a temil. Também posso fazer umas papinhas de aveia. Com sabor a temil caramelo. Ai. Mas eu não sei o que é de fazer. Mas dá de ser panquecas. Porque ontem. Quando fui ao brunch com a Raquel. Serviram umas panquequinhas. Meias americanas. Não eram da aveia. Mas sobram-me tão bem. E realmente não eram doces. Não tinham assim o sabor doce. Então estão a dar assim vontade. Sabem. E se eu quiser depois adicionar um docezinho. Posso colocar um bocadinho molho de támeras. Que eu tenho no frigorífico. Vai cair. Posso adicionar um molhinho. Tão bom. Estão a ver? Delicioso. Então se devem fazer isso. Aproveito para tirar uma fotozinha. Para partilhar a receita no Insta. Vamos ver. Vou utilizar esta farinha. Que é uma farinha de aveia que não tem cheiro nem sabor. É mesmo super fininha. Vou utilizar fermento normal. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de açúcar. Vou utilizar leite. Um ovo. E claras. Só um ovo. Porque também não vou fazer muita quantidade. E o que é que fica em tenrinhas? Porque se uma pessoa não puser um ovo ou leite. Não fica tão tenrinho assim. Fica uma coisa super espalmada. Porque a farinha de aveia não se comporta como a farinha de trigo. Então é preciso ter atenção a isso. Depois quero enfeitar por cima. Com aquele molho de tamaras que vos mostrei. Um bocadinho de granola. Umas nozes. Vão ver? Então acho que vai ficar muito bom. Vocês viram? Passou aqui a minha mãe. Já provou. Porque ela adora quando eu venho para aqui para a cozinha fazer panquecas. E assim, estas receitinhas. E ela disse que não estão propriamente fofas. Mas estão muito terras. E é normal. A farinha de aveia, conforme vai arrefecendo, vai ficando cada vez mais dura. Por agora, não ficaram muito levantadas. Mas também não ficaram muito espalmadas. E estão tenras. Realmente estão com um aspecto muito tenrinho. Já coloquei aqui algumas dentro de uma caixinha para arrefecer. As mais morninhas. Estão mais cozidas, duram mais. E agora, falta-me tirar estas aqui. Olha, esta aqui ficou pequenina porque é só o rastinho. Que sobrou do preparado. E vou agora preparar um pratinho bonito. Com molho de tâmaras e granola. Para tirar uma foto bem bonita. Para postar no Insta. Porque eu quero partilhar a receita que eu acho que está boa. A minha mãe provou. Portanto, está boa. Resultou. E vou partilhar lá. Está bem? Quantidades. É sempre o mesmo problema. Quantidades. Não sei. Não faço ideia. Mas eu vou postar também um videozinho com a textura da massa. Para vocês poderem guiar-se por aí. E saberem a quantidade de líquido que vai. Para poderem vir mais ou menos. Com isto. São 5 da tarde e eu já lanchei. É a vida. Vou então fazer umas gravações. Montar o material de estúdio no quarto. Gravar. Porque a casa já está a ficar quentinha. Então já vou vestir as roupinhas da Xeína. Sem sofrer. A farinha de aveia alimenta muito. Enche muito também. E uma pessoa fica com uma sensação de saciedade. Enorme. Também comi uma maçã. Já la achei mesmo. Vamos embora. Continuar os trabalhos. Para encerrar mesmo a semana. E hoje são 5 horas. Já estaria em outro momento. Se fosse uma semana normal. Quase a finalizar os trabalhos. Às vezes eu termino mais tarde. Acontece. Mas já estaria a preparar-me para terminar. Mas como lá está. Como vos falei de manhã. Como passei muito tempo esta semana longe do Douro. Tenho que aproveitar agora para pôr tudo em dia. Terminei agora de mostrar as peças que chegaram da Xeína. Acho que vai virar um vídeo só. Porque a sexta-feira. Eu não quero gravar vlog durante o fim de semana, amores. Acabo por ficar muito tensa. E já basta a tensão que eu vou sentindo ao longo das semanas. Então, como eu falo muito. E as peças são muito engraçadas. Eu gosto de experimentar, de falar, de contar-vos aquilo que eu tenho. Porquê que eu escolhi as coisas. Eu gosto muito de conversar. Então, acho que vai virar um vídeo só. Vai ser o próximo. Está bem? Vou dar aqui um spoilerzinho. Oi! Já dei ali um pequeno spoilerzinho. Nada de especial. Eu às vezes... Aliás, quem segue o Instagram... Isto assim, eu já estou aqui à dente a tudo. Quem segue o Instagram já me viu com algumas peças, de certeza. Porque eu agora não usei nada. Porque as coisas chegaram. Eu vi que tinham chegado ontem, quando cheguei de Guimarães. Hoje já estou a filmar. O que quer dizer que muito provavelmente, entretanto, até o vídeo sair, eu já vou estar a usar as coisas. E quem acompanha o Instagram, segue em direto. Então, se seguirem o Instagram, vão ver estas coisinhas em uso. Olha que está a minha água. Preciso de água para me hidratar. Porque a garganta está a secar. Oito da noite. E só acabei agora de experimentar as peças todas. Algumas eu passei a ferro. Depois estive a posicionar a luz de outra forma. Vestir, despir, gravar com a câmera, gravar com o telemóvel. Filmar também com o telemóvel. Demorei bastante. Mas terminei. São agora oito e pouco. Olhem só. Ui! Oito e quatro minutos. São agora oito e quatro minutos. Vou arrumar isto tudo. Vou arrumar isto, que está fora do sítio. Arrumar o ferro de passar. E vou dar um jeitinho aqui ao quarto. Porque espalhei os cabelos todos. Pó e tal. Então vou pegar no aspiradorzinho, aquele pequenino manual. E vou aspirar. Até por cima dos móveis e tudo. É muito prático. Dá para tirar aquele pó maior. E depois de arrumar tudo, vou tirar a maquilhagem. Para me pôr confortavelmente a ver uns videozinhos antes de dormir. Hoje o dia foi longo. Mas pelo menos assim, vou poder aproveitar bem o fim de semana mais desconectada. E sem pensar tanto em filmar, em pegar na câmera. Porém, que eu gosto de filmar-me o fim de semana. Gosto de partilhar com vocês. Às vezes é mais placato e tudo. Mas se puder desconectar totalmente, é melhor tirar um bocadinho a pressão. Entendem? Porque quando uma pessoa está a gravar vlog, parece que tenho sempre o chip na cabeça de tenho que pegar na câmera, tenho que falar, tenho que mostrar. Estão a entender? Vamos a um time-lapse. Fiz alguns time-lapses hoje. A arranjar-me, a fazer receitinha. Então vamos a um time-lapse a organizar aqui o quarto. Está a virar de bobeço. Quando estava agora a tirar a luz do estúdio daqui da vossa frente, eu pensei, ah, vou por aqui na beira da cama para continuar as gravações amanhã, depois do caimbo. É sexta-feira, Karina. Estou parada de falar que é sexta-feira, que amanhã já não vou trabalhar, não é? Que estou a fazer até mais tarde para estar mais descansada no fim de semana e afinal o chip ainda cá estava. Vou arrumar a luz para gravar mais. Não, já acabou. Acabou, vírgula. Falta preparar a agenda da próxima semana. Mas não há stress. Quer dizer, há um bocadinho, porque temos aí um friado, não é? Mas vai haver vídeo na mesma. Então, aproveitar um bocadinho o friado para descansar, fazer ponto é impossível. Não dá. A não ser que trabalhe no fim de semana. Falta saber. Vamos saber depois. Mas é isso. Eu vou preparar a minha agenda. Hoje foi mesmo um dia. Olhem assim por trás das orelhas. Também fica muito fofo. Não sei. Está diferente. Hoje foi mesmo um dia cansativo. Está-me aqui a dor um bocadinho nos olhos e tudo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que sigam aqui o canal. Sigam o Instagram. Vou deixar aqui o arroba e também o link na descrição. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo.